Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais uma vez estamos aqui para o vídeo dos movimentos, tivemos movimentos essa semana, a gente teve a continuidade da redução da alocação na outra par, a venda de mais 14% da posição, basicamente pelo motivo explicado na análise do primeiro trimestre, a questão da importação do óleo russo, que não tem como editar, mas eu prefiro estar menos alocado possível, explicado na análise, super tranquilo, só encontrar a análise no canal. A gente tem o preço recebido de 18,13 em reais e o rendimento acabou sendo 4,92%, não muita preocupação, foco mais em desalocar paulatinamente. Junto disso a gente teve a entrada da Cruzeiro Educacional no portfólio com a compra colocada aí na tela, a primeira tranche, se vier a derreter a gente tem espaço ali para aumento de posição, nos 3,20 foi o primeiro movimento. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 2 de junho, lembrando sempre as análises com o link aqui na descrição, só já 3, boa safra semente, vem com alinhamento, especialmente quando eu olho os últimos 12 meses, bem positivo, o preço recuando, na minha cabeça faz zero de sentido, a gente viu o agro bem forte nesse período refletido, por exemplo, no PIB, eu não vejo qualquer sentido na redução do preço do ativo, especialmente com a expansão ali para milho, eu acho bem interessante o ativo. A Cogna com, tem que até adicionar aqui, a Cogna com posicionamento de reestruturação da operação muito positivo, muito alinhado, gerando caixa agora com lucro no último resultado e ainda assim o preço ainda muito próximo do que a gente tinha ali quando se imaginava como apocalíptico o andamento da operação, a alavancagem controlada, zero preocupado com a operação, vem evoluindo paulatinamente após esse processo de reestruturação da operação. Adicionado aqui agora a Cruzeiro do Sul Educacional, que agora faz parte do portfólio, também vejo como extremamente descontado, não à toa a gente teve abertura de posição, vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, basicamente a gente tem uma operação ali muito bem estruturada, de alta qualidade de ensino e que vem derretendo mesmo com o resultado melhorando desde o IPO. Guararapes, ainda muito longe de qualquer precificação casada com a realidade, a operação de varejo de moda já muito alinhada, a parte que deve um pouquinho ainda é a parte da financeira da Midway, que vai se estruturar à medida que a gente tem um cenário mais positivo no macro, começando a se apresentar. Multilaser, com o andamento de um quarto trimestre bem negativo e um primeiro trimestre ainda muito negativo, afetado pelo SAP, não propriamente por questões da operação em si, a implementação do SAP, vem com o último trimestre mostrando a capacidade de geração de caixa, redução da alavancagem, o que não é propriamente um momento positivo, mas considerando a queda contínua que teve desde a abertura de capital, o ativo acaba sim estando descontado. A gente, para o aumento de posição, como explicado na análise, a gente ainda espera a continuidade dessa evolução no segundo trimestre de 2003, mas para quem não tem posição aberta, não vejo problema em alocação. Aqui eu estou estacionado, sem ampliar a posição, mas sem reduzir também. Lojas Renner, processo parecido com a Gararapes, a varejo de moda muito positiva, a parte financeira ainda patinando, o resultado em si bem alinhado e deve melhorar consideravelmente com a melhoria na dinâmica macro. O Zemp vem reduzindo consistentemente custo da mercadoria vendida versus a receita líquida. Esse momento que a gente vive deve auxiliar ainda mais nisso, a gente tem uma queda considerável na rouba. Preço de frango, por exemplo, para o Alpaz ali, bem controlado, competitivo, então a gente não tem muito o que imaginar de aumento de custo médio e longo prazo aqui. A operação como um todo muito alinhada, rodando com margens ebítidas em níveis bem positivos historicamente. A Alpaz 4 com a entrada do novo CEO, estou curiosíssimo para ver como é que vai ser o segundo trimestre, justamente com o início do posicionamento dele, que deve começar a transformar todo o processo ali de ter espalhado para várias vertentes diferentes na Alpaz Gatas para voltar a focar no que mais interessa do negócio, redução de muitas frentes de ataque, foco justamente nas mais rentáveis, o que eu vejo como positivo, bem casado ali com o andamento da Neo Grid. Moda Mais, agora basicamente XP, a gente está justamente só esperando a aprovação do Banco Central para mudança aqui, para migração. A operação, nesse momento, afetada negativamente, basicamente pelo aumento do risco percebido que a gente vê há algum tempo no mercado financeiro, zero preocupado com o médio e longo prazo, a gente tem um retorno disso, ela virando XP, menos preocupada ainda, a estrutura da operação cresce consideravelmente, o que deixa muito menos abalável a questão, fatores como oscilação momentânea de percepção de risco do mercado como um todo. De modo que a gente vê isso, inclusive, refletido na análise da XP, que está aqui embaixo junto com o Modal. Mobley vem fazendo um trabalho muito forte de integração da parte do FIJ, das novas lojas, vem engatilhando ali toda a operação para no momento que a gente tiver um aumento, uma ampliação na demanda por móveis, a gente tem ali um posicionamento bem positivo no sentido de ter um maior market share, de estar alinhada com o aumento da participação da Mobile Log, a parte de logística, redução de queima de caixa, para justamente ter espaço, caso queira expandir no momento de melhor demanda, a gente está ali bem alinhado para o médio e longo prazo, precificação completamente descasada da realidade, mesmo considerando o risco maior da operação. A Mega Ômega Energia, com dois projetos principais em construção, o Assuro A5 e o Good Night One, no Texas, é a operação com gás para expandir, nesse momento segurando um pouco mais, dado a redução considerável no preço da energia no Brasil, pelo excesso de oferta, o que vem ainda assim acompanhado de um laninha que afetou negativamente o resultado no trimestre passado, agora alinhada para ter uma continuidade no resultado, acho que o susto que se tomou ali causou uma queda do preço muito agressiva, que faz zero de sentido com a operação como um todo, Ocean Pact continua sendo a menina dos olhos do portfólio, ainda muito espaço para a evolução do preço, completamente descasada da realidade, a gente começa a ver paulatinamente o resultado mais compreensível pelo mercado, que não teve a miopia de olhar para o resultado muito focado no pontual e pouco na trajetória que estava se montando, de modo que a gente abre um espaço para a evolução agressiva ainda refletida no preço, especialmente se a gente tiver melhoria do cenário macro. A log que vem fazendo continuamente a reciclagem de ativos, deve ter uma redução agressiva na alavancagem, que deve refletir nos próximos períodos em redução considerável do custo de carregamento da dívida, por conseguinte uma ampliação da margem de lucro e da margem de geração de fluxo de caixa, acho que deve refletir muito positivamente no preço. Neo Grid, fora isso eles não conseguem produzir novos galpões tão rápido quanto eles conseguem alocar, claramente são muito positivos na operação que exercem. Neo Grid, com toda a reformulação da forma de operar, e aí aqui eu trago a lembrança novamente da Alpargatas, esses aqui vieram primeiro, justamente tentando focar mais nas partes rentáveis da operação e menos espalhar para tudo quanto é lado e não conseguir de fato ser efetivo em nenhum dos pontos atacados. A gente deve ver a maturação disso no quarto trimestre, primeiro trimestre de 2024, de modo que a gente ainda tem um tempo para percorrer e a gente está justamente acompanhando o andamento trimestre a trimestre disso. Melnick, resultado que deve ser analisado mais focado nos últimos 12 meses, dado o tamanho menor da operação, vai ter aí trimestres muito positivos, trimestres muito negativos, porque ela não tem aquela escala para sempre estar lançando e produzindo, lançando e produzindo, mas o movimento todo de pagar cada vez mais com o cash, que veio desde a IPO, tem proporcionado ali um horizonte de melhoria de margem bruta, a margem bruta mais pressionada nesse trimestre, causada por liquidação de estoque, que eu vejo como bem positivo, dá giro naquele estoque, que de fato talvez não faça mais sentido nesse momento e vale a pena justamente deixar gerar o capital dentro, mesmo que pressionando no curto prazo a margem bruta. MRV vem continuando o processo de melhoria, reduzindo consideravelmente a queima de caixa, melhorando as margens brutas, quando eu falo das novas safras que devem afetar, à medida que passa o tempo, o operacional financeiro, de modo que a gente atingiu já nessa nova safra agora 30, alguma coisa por cento a margem bruta, que já está próximo de níveis mais casados com o que eles esperam, que é na faixa de 33% de margem bruta. Então o mandamento positivo à via, completamente descasado da realidade, a gente tem uma operação com dois motores de crescimento forte, parte de logística e financeira através do banque, a parte de varejo operacionalmente muito positiva, a gente tem um delta de peso por causa do custo de cargamento de dívida que acaba afetando o resultado líquido final, mas não é nem de perto uma questão que justifique a precificação nesses níveis que estão agora. A gente vai ver isso aí no médio e longo prazo, mas completamente descasado da realidade. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e veja com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tirando dúvida, sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que aprende a vencer a bolsa, opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo e bora, toque a análise aí, valeu galera, beijão. E aí